Tomara que venha mesmo. Último DLC do 2, homens feras. Os bichinhos estão abandonados. Dá até dó. Não tem uma cidade que eu recuto pelo Global depois. Miller. Esse Dubão também veio te contar. Só para agrapar a minha vida, chamaram esses Zwarcs de Gorbagem para brigar comigo. Não que eles estejam fortes com o exército que está perto, porque está tudo com peste também. Mas poxa, agora que a peste passou do meu exército, fodeu muito. Tem que sair vazado daí. Quem que subiu de level? Apoio e aumentar a mobilidade. O Alagor não aguenta mais, ele já está no hospital internado. Mano, está triste. Morro, tadinha. Abençoada por uma imortalidade aí. Mas nunca fica vivo. Então não que adianta você ser imortal se você não ficar vivo 2 segundos. Volta à vida, pum, morreu. Volta à vida, pum, morreu. Volta à vida, pum, morreu. Eu só queria os Orcs de Dubão mortos. O cara está passando peste para todas as minhas regiões. Que bicho maldito, mano. Nossa, mas até eu completar essa volta vai passar tanto tempo. Tanto tempo, meu amigo. Sabe aquele meme do Interestelar? Essa manobra vai nos custar 51 anos, então. É a sensação disso aqui, velho. Nossa, cara. Eu vou aqui por baixo mesmo, foda-se, vamos embora. Eu ia ver lá se dá para libertar a facção, né? Mas depois eu vejo isso. Não dá para ficar aqui não, velho. Senão eu perder o movimento inteiro. Pega mais um Guerre de Nekara que você pode. E mais uma carruagem que você perdeu também. Está quase chegando o momento de ganhar mais um exército aí. Três turnos. Galbarazza está com guarnição, não é nada incrivelmente forte. Ainda mais com peste. Mas tem alguma coisa para defender aí, né? Estou falando do ponto de vista de um Guerreiro Tumbe. Como ele vai saber quem atacar se eles são todos iguais? Já que são esqueletos. Aí, tudo bem. Essa manobra vai nos custar 5 turnos. Com sorte, 5 turnos. Não é foda. Que dinheiro que o Dubão tirou do bolso para chamar os Orcs para brigar comigo, velho. Aí, lá vem. Agora... Agora vai desandar. Agora se prepara. Veio aliás. Já vai ser a primeira aqui. Como é que é a cidade? Será que ela tem cavalo errante? Eu não vou conseguir matar. Só pega. Agora as coisas vão desandar, velho. Se prepara. Ah, o Raik está sob cerco. Agora é Orc de um lado e o Bretonho do outro. Ele é do bom. Ele é do bom, velho. Tão bom que me encheu o saco. Pelo menos os Rentes Frateristas estão em guerra com o Gorbadia agora. Talvez ele fique mais defensivo. Luthor de Hunchback. Não sei o que é Hunchback. Luthor é o servo fiel de Larensheld. Ele é perfeito em emboscadas. Dar suporte ao seu mestre. E se livrar de aventureiros que tentam espiar na vida do seu mestre com adagas do escuro. Essência física 10%. Chances de sucesso das ações de heróis e inimigos menos 15%. Chances de sucesso das ações de herói é mais 15%. Chances de sucesso de emboscada é mais 20% para o exército. Ok. Coloca isso aí. Ganhamos seguidor Luthor. Nice. Acontece meus campeões. Aqui a repança está claramente bêbada. Eu vou bater nela bonito. Aqui vem. A cara está vindo aqui com um full stack. E eu aqui respirando por aparelhos. Acontece e move. O jogo nem tem mais pestes nessas regiões. Tira do meu exército por favor. Nossa, até chegar lá eles vão pegar tudo. Pelo amor de Deus. Dá vontade de dar desbende no exército inteiro e recrutar de novo. Luthor. Quem está acertando? Ok, você tem... Quatro cavaleiras e um trabuco de preocupante. Um escudeiro da infantaria e a própria repança que é um pouquinho forte né. Tá bom, eu vou tentar bater em você repança, vamos lá. Em defesa seria mais fácil né. Na batalha de muralha. Porque você não ia conseguir tirar na muralha comigo. E eu ia machucar bastante você. Não tem quatro turnos né. Acho que eu vou tentar viu. Eu não posso me arriscar muito não velho. Ah mano, eu acho que nunca vou gripar nessa bosta. Foi mal. Então, eu vou melhorar aqui a Toei Negra de Arca. Pra melhorar a guarnição. Normalmente vamos perder uns povos pequenos aí, mas... Acontece. Eu queria fazer paz a esses caras aqui, mas... Nem ferram o que eles vão querer. A máquina adora uma briga com outro jogador. Segue o jogo. Ah então, ela tá tomando atleta, eu tô ligado. Pelo menos por alguns turnos. Vai mandar outro exército pra Zandri. Porque a Zandri não tem guarnição. Agora é só ela. Boa live, bom jogo. Legal saber que não sou onde quer jogar Warhammer 2. Vixe, beca. Relaxa que aqui tem muito live de Warhammer. Tem um canal no Youtube aí também se quiser acompanhar. Que eu tenho um link aí, youtube.com.br Tem mais de 40 campanhas gravadas lá já que você pode assistir. Tô nessa briga aí faz tempo já de Warhammer. Boa noite, pontos canses. Obrigado pela presença. A única paz pra eles é a paz dos mortos. Na verdade nem isso, né Reverso, porque... Isso foi tirado deles. Ah, eles ganham uma patrulha. Nice. E eles atacam emboscada? Não sabia não. Olha só. A gente tem patrulha. A gente tem patrulha. Não sabia que a gente tinha patrulha. Músculos talentosos. Um grupo de generais resolveu obrigar compositores famosos a se alistarem no exército. Isso foi um choque para os músculos envolvidos, mas foi um sucesso absoluto para as tropas. Que agora marcha com vigor inédito. O alcance de movimento do exército aumentou. Ué, mas como é que a gente tem patrulha se... Ela não existe? Tem alguma patrulha invisível aqui. Não nesse mundo ou no outro. Livre, eterno! Patrulhas é um mod que eu uso do Spizer. Quando você pegar uma província inteira no jogo, se você estiver jogando sem mod, só com esse mod aí de patrulha, Se você pegar uma província inteira com as facções que você joga, aparece um exército que não é controlado por você, que fica patrulhando de cidade em cidade na sua província. Se pisar algum exército inimigo na sua província, ele vai atrás desse exército. Então ele literalmente patrulha. Mas passou a peste, eu nem acredito. Meu amigo. Agora eu só preciso chegar ali, que vai demorar 3 turnos. Eu não sei, só apareceu uma patrulha para defender meu povoado ali. Não entendi nada. Tem sim, Spizer. Só dá exclamação Warhammer. Tem sim, Spizer. 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 Hum. Acho que eu vou escadar uma melhorada em Xandri, hein. Vou colocar uma guardação ali. Minha senhora não vai permitir. O que? Três turnos ainda. O que? O que? Não quer fazer paz comigo não mesmo? Não quer fazer paz comigo não mesmo? Todo mundo me odeia. Chegamos no ponto da campanha que os mortos-vivos me odeiam, sendo que eu sou morto-vivo, e os anões me adoram. A que ponto chegamos? O cara tá recrutando grandão já. Não faço ideia de como vou me defender disso. Galbaraz vai cair. Isso é fato. Tô nem me preocupando. Não vai dar tempo nem de montar um exército pra tentar defender, porque... Próximo turno ele já deve alcançar ali. Pra defender de câmera e pra trás, velho. E depois a gente sobra pra recuperar o que a gente perdeu. Porque não dá pra... Ir lá agora não. O exército do Arca virou pela aguinha. Mais um exército, por favor. E aí, vamos lá defender o Raik agora. É bom porque a gente tá se atacando bastante. Porque eu adoro fazer batalha defensiva, então... Primeira batalha defensiva da campanha aí em cidade, top. A gente tem arqueiro pra um cacete aqui, velho. Vamos lá. Todos os arqueiros aqui, pra atirar em quem puder aí. O Necroteto vai segurar aqui a bronca das torres de cerco, né? Junto com os carniçais e guerreiros de Nehekara. Nossos piqueiros. Eu vou deixar um no portão, né? Caso aconteça a fatalidade dele ser aberto. Aqui vou deixar vocês. Nosso mago pode ficar aqui perto pra dar aquela moral. Carruagem pode ficar aqui. E esses piqueiros... Fica aqui pra casa que a gente precise de reforço aí. Eu vou até ativar essas duas coisas aqui, na verdade. Que a gente consegue usar todas, né? Então a primeira coisa... Tá, a gente não tem alcance ainda. Mas tudo bem. Eu vou provavelmente mirar nessa daqui. Só bora. Tentei tirar todo mundo dessa aí. Eu duvido que vocês vão destruir, mas... Tentei. Eu vou tirar uns cavaleiros errantes aqui vocês. Cavaleiros do reino. Eu vou até trazer uma infantaria dessa pra cá, na verdade. Porque aqui só tem arqueiro nesse lado aqui. Tá, tem que estar todo mundo atirando esse aqui agora. Pelo menos derrubar uma torre deles, né? Os cavaleiros já se mataram ali, já. 79, 80... Aí não vai dar. Infelizmente não vai dar. Opa, acho que destruíram. Destruíram, muito bom. Muito bom, time. A gente tem a melhor andar de fogão, né? Aqui só tem arqueiro. Anime vai dar um pouco de ruim. Eu tenho uma loucura. Você não tem mãe. Eu não tenho quem está me diz. Eu não tenho a melhor. Opa, acho que eu tenho a melhor. Eu não tenho que atingirar. Então, não dá pavor para esses caras aqui. Já largaram um oriente. Fazer largar o outro agora. Vamo lá. Na verdade está aqui o oriente. Caralho. Tranquilo, faz duas camadas de lanceiro aqui. A cavalaria já não tem mais mesmo. Esse cara aqui não sei onde está vindo não. Mas esse aqui está vindo nessa muralha com a cascada. Carruagem dessa aqui. Tem um cara chegando ali pela muralha. Portão destruído. Venha. Venha com essa cavalaria aqui na minha parede de lanças. Não vou fazer nada aqui, meu amigo. Agora um arqueiro fica aqui. Posso acertar os caras que passaram pelas costas. Vocês podem ficar aqui para acertar por cima. A repança chegou ali. Deslocar a escada aqui. Vamo lá. Vamo pro outro lado. Chegou lá o meu lugar. Sai a mão do meu lugar. Decoroteco tudo de você aqui. Vamo lá. 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 Eu preciso de você no portão... Quando eu puder invocar o Shabit você está ferrado, minha filha. Não tem mais nenhum lanceiro aqui né? Traz os Carniçais para mim só. Carniçais vim para cá para vocês dar debuff de veneno dos caras. Pequeiros, todos no portão. Necroteto, eu já mandei você ir para lá várias vezes. Vem para cá também, carruagem. Esquece esse cara aí. Só tem que ficar atento se algum deles estiver indo para o meio depois. O Replante está quase nos últimos. Tchau Replante, até a próxima. Caiu. Da volta para a muralha que eles vão fugir pelo portão. Respeita a minha história. Você está maluco? Top 1 defesa de cerca aqui do Brasil. E o Necroteto nem chegou lá no portão. Que eu pedi 5 vezes. Aí é brincando de tirar o alvo agora, tá vendo? Os caras dando as costas para tomar flecha. Get away! Run away! Vocês que gostam de fazer piada com a Bretonnia, eu recomendo vocês assistirem Monty Python em busca do Cálice Sagrado. Que é basicamente Bretonnia. Ainda tem gente para acertar a flecha aí, vamos embora. Pois é, nas costas dele tem escudo. Eu pensei nisso também, Reverse. Mas, aparentemente, é efetivo, porque saiu uma galera viva. Então... Brabo. Será só enquanto a gente mata mais alguns deles aqui? Para que eles não venham atacar a gente de novo tão cedo, né? Para que eles não venham atacado. Tem um só... Acho que foi todos. Aqui já morreu todo mundo. Acho que vou pegar os órgãos Nada pior do que ganhar Dos seus inimigos e arrancar os órgãos ali na frente deles Acho que é justo Fim de um errante A purificadora abençoada da Bretonha foi derrotada pelas ordens de mortos vivos Que ousaram a infestar os ermos Derrotou o Repance de Leonese Província local mais seguido de crescimento Unidades ganham o dobro de experiência Voltar contra a Bretonha, todas as unidades do exército Taxa de pesquisa mais 5% para toda a facção Perfeito Isso me incentivou bastante a bater em você agora Esse aqui é impossível de defender Se fosse um full stack da Bretonha até daria Ou se eu tivesse conseguido voltar aqui com o rei terrível antes Eita Sacerdote maldito O maior propósito dos sacerdotes lit É servir aos anseios imortais do rei Tradições deveriam ser o anátema dessa ordem Porém o membro dela nos traiu Ao conspirar com o rei da tua rival Como proceder? Pode ter Ah, eu não estou usando a gente para nada Eu só uso a gente para dar porrada O rei da alma Estamos chegando Em algum momento a gente chega Colocar caminho para o reino da alma Se bem que eu coloquei a reposição É melhor Muita batalha Seguida Vou fazer isso aqui de novo Agora aqui a gente pega Alcança o movimento Vem até aqui A gente vai pegar a cofre O que você perdeu aí? Um desse? Um desse? Pode colocar a reposição de novo Se bem que não Coloca o Mangralma Para a gente ter o debuff O Bretonha tem mais um dedo Com bastante armadura E defesa corpo a corpo Para o necroteto Aqui a gente vai colocar Já outra dinastia Porque eu estou em muita guerra Eu preciso De exércitos Ahn Puxa de construção Não Isso aqui Renda de pilhagem Tá O outro exército Eu vou começar montando ele Já em Zandri Para ele vir defender Guargazan Quando os orcs vêm aqui Aqui ó Que liberou A mão de Nagash Senhor lendário Muito bom No nome de Nagash Todos os reinos irão cair Não há descanso Não há paz E não há misericórdia Gostei desse cara Um cara simples Poucas palavras Mas Direto Liderança mais 8 Território estrangeiro Para o exército Alcança de movimento Mais 10% Para todos os personagens Da facção Corrupção vampírica Mais 5 Ataco corpo a corpo Mais 15 Em território estrangeiro Para o exército inteiro Eita porra Caralho Mano Olha o modelo Desse cara Olha o modelo Desse cara Meu parceiro O cara tem uma lança Com um esqueleto Amarrado No pescoço Na ponta da lâmina Assim E não utiliza a lâmina inteira Mas é foda Eu imagino que seja Mão de Nagashi O nome dele Tá handoff Então Só bora Eu mantenho meu próprio Cânsulo Ahn Ahn Tá Três arqueiros Pode pegar Quatro desse Ahn 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 Hummm, ele não está mais em guerra com essa facção aqui. Ele está em guerra só comigo. Ele está em guerra sim. Por que ele está falando que não está? Na verdade eu não consigo clicar neles para checar. Mas ele está em guerra sim. Beleza, então. Mão de Nagashi. Brabíssimo, sinistro. Quero ver você em ação. Estilo maior que poder. Mas imagina, toda vez que ele bater com aquela lâmina, ele tem que colocar um esqueleto novo ali. Então significa que ele ganha muita batalha, porque toda batalha ele tem um esqueleto novo para amarrar ali. Na primeira porrada o esqueleto explode. Agora, eu acharia foda essa lâmina dele. Já pensou, agora eu tive uma outra ideia de lâmina para ele. O cara tem a lâmina, aí ele tem o esqueleto amarrado nela. Só que no esqueleto as costelas do esqueleto são abertas. Ou seja, vai ter tipo uma gaiola de costelas e costela é pontuda. Então na hora que o cara bate é meio que um agarrão de espinho. Aí ele bate... Tá ligado? Ia ficar foda. Obviamente não ia ter isso no jogo, mas na minha mente seria assim. Nossa, dois full stack. Que honra, né velho? Todo mundo vim mexer o saco. Ah, que beleza. É tudo que eu precisava mesmo na minha vida agora, né? Tritura, mão no dedo. O cara tá me caçando. Eu vou tentar sobreviver lá, né velho? Mas sei não, viu? Beleza. Colocar vocês aqui tudo juntinho. Vocês já estão bem machucados, né? A orca selvagem é quebrada no começo mesmo, né? A facção que é frágil igual assim a nossa, velho. Ele destrói. Ele destrói. O que vai ser feito? O que você quer me dar uma esposa? Você pode me dar uma esposa, Sante. Petra agrees. Real night! Cut them down! Você servei-me! Acredito! Tum Kei Não é o melhor lugar para você errar a magia, meu querido Vamos pegar o general dele rápido Não quero nem que ele saiba o que está acontecendo, só quero ele morto Já pode voltar aqui vocês Ah, sabem que eles estão brigando com os Black Grail, tudo bem O cara conseguiu fugir ainda, ele está brincando comigo O que? 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 Achei que eles davam conta em Confesso O que? O que? Vem agora! Meu ordem! Mineraldo voltando... Morreu... Ah, mas eu vou atrás desse porno... Faz questão... Quatro orcs... Tris... 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 Pode sair fora... É o nosso carinha que curou muito já o nosso herói dele... Tava bem machucado... 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 Tava bem machucado, né?! Sem isso não tinha a batalha não. E o porta-almas também, que mata pra caralho isso aqui. E aumenta a nossa magia, o que significa mais esqueletos. Quantos tem ai? 15. Vai demorar um pouquinho vocês perseguirem, vamos lá. Vou deixar a cavalaria perseguindo ai. O que der. Oito. Eu adoraria matar essa facção inteira já né, porque eles são a causa da minha desgraça lá do... Gorbá de estar vindo de me atacar. Opa, vitória heróica. A gente só perdeu um piqueiro, tá de boa, ele perdeu muito mais que isso. Aproveitar pra pegar a reposição. Sobe daqui! Agora você morreu, velho. Ah, mas eu vou atacar de você com a fúria de 10 mil espartanos, velho. Eu quero dizer que orquecida sempre que pisar em peles verdes limpa sua botina, eles são pegajosos como fungos. Conquistou vitórias pelos peles verdes várias vezes. Poção da força. O negro de cor viscosa neste frasco de vidro austero. É uma poção da força que permite ao usuário causar uma quantidade devastadora de dano. Que bom! Beleza! Você já alcança ali? Show! Então, mas tem o Arca né? Ele não alcança aqui agora, mas... perigoso. Eles provavelmente vão querer brigar em campo aberto com a gente. Dada as unidades que eles têm. Deixa vir. Você consegue recrutar porta-almas né? Então... Vamos resolver essa treta agora. Junta esses daqui. Agora sim. Manon! Tá fudido Manon. Ok. Espero que não apareça o Cavalador Verde para ajudar eles né? Que aí fudeu tudo. Se aparecer o Cavalador Verde, que tem chance alta por ser o último povoado que eles têm. Ferrou muito. Mas vamos ver né? Ah... Nem sinal dele né? Ou seja... É tudo nosso. Ih caralho. Falei cedo demais. Ah que filha da puta mesmo. Ai que filha da puta mesmo. Cadê os escudeiros lá atrás? Ele tá com bastante dano de magia então é de boa. É só ficar jogando Paraceto espiritual nele e... Cerca ele. Cerca ele, cerca ele para ele não fugir. Cerca ele, cerca ele. Pode ir lá necrotético. Sem problema. A gente se vira aqui. Carma instantânea, velho. Famoso. É quase morto já. Easy peasy, lemon squeezy. Por que você não é tão bom assim, Cavaleiro Verde? É um fracassado. Tá tentando fugir, deixa não. Quase morto. Vocês podem acertar a galera que tá lá dentro, velho. Fantaria, o caramba. Loco bom, dá uma janela de vento braba ali, hein. Vamos matar essa general deles logo, velho. Eu não vou morrer. 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 Chega amigo, eu acabei de me aborrecer. Eu não vou morrer. Chega amigo, eu sou duradão. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Chega amigo, você pode morrer. Pena vinha. Eu não vou morrer. Isso é. Que grito foi. Tem um botão de janela dele pra correr ali que é pra ele não voltar a jogar magia em mim. Acho que morreu. Se não morreu, correu. Nossa, um teco, 30 de vida. Caramba! 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 O que você tem em mim? O que você tem? O que você tem? Agora que vai subir o meio de escuderia aqui vai ficar complicado. Paraná. Não, não! Eu não sei! Eu não sou! Estou acertando mais a casa do que a unidade em o porta-almas Esse já foi o melhor Joga outro parasito transpaladinho aqui E o brilho foi capaz de esterar E o brilho foi capaz de usar o brilho Apenas são as leis E a pena você vai fazer Apenas são as leis O brilho foi capaz de sair Apenas são as leis Apenas são as leis Apenas são as leis Calma ai porta-almos, olha o fogo amigo Saudades antigo, parecido espiritual, como é o antigo? Eu não gosto que é magia Paladino, onde está você? Vamos descer aqui Para ajudar ali nos Ushabits Vamos derrubar essa Elycredral ai, vamos lá Que ela também dá bom liderança Paladino acho que não voltou mais, acho que ele morreu Ela está com um teco de vida Vamos descer Você com ferro Você com a lua é O Shabeits, me brigando com essa galera aqui Que o Relíquia não dá dama em quase nada Ele faltaria matar Vai fazer uma limpeza O portão é nosso, o carruais também agora, vamos lá. O portão é nosso, o carruais também agora, vamos lá. Bicas quase nas últimas, correu, sai da frente satanás, é apenas isso. Só tenho que fazer a Escavadeira do Reino aqui para conseguir bater no que eu trouxe agora, se não era, a Escavadeira do Reino tinha que estar no portão, se ele estivesse no portão teria feito um estrago, mas aqui lá atrás escondido não fazia nada, porque ele é anti-grande. E aí, a vitória é nossa. Ficou bonitão essa carruagem aqui, velho. Tá muito bonita essa carruagem, né? Sem pegadinha. A galera está com problema de tirar a carta para dirigir o negócio, né? Tudo torto. Mas... Bonita. É isso. Beleza. Vou ocupar aqui. Hum... Ela tem exército ainda? Ah, ela tem a cidade aqui debaixo. Pode crer. Tinha esquecido dessa aí. Eu posso pegar a Horda da Tumba, aí tem limite. Tá, sem problema, mas eu não vou guardar para o outro carinha lá que estou montando da Monge Nagashi. Então pega um desse aqui que você perdeu, um desse aqui. Você pode colocar a Dura de Acertar de novo. A gente liberou o Regimento do Nomado de Arqueira. Hum... Pode deixar esse aí, velho. Aqui vamos colocar... Olhar de Nagashi. Você, Rei Terrível. Vamos colocar o Senhor de Escuro de Nagashi. Ele foi conhecido como o Rei Terrível... Pera... Ribin, não... Ele sendo conhecido como o Rei Terrível, era conhecido por ser um dos mais poderosos seguidores de Nagashi, ajudando ele em suas tentativas de trazer o Desmorte para o mundo. Ele serviu Nagashi muito bem. Nações diplomáticas mais 20 com os Reis da Tumba. Feitiço super lançado Olhar de Nagashi melhorado. Reativação menos 30% para Olhar de Nagashi. Ok. Essa Dredd Aura é muito boa. Quero bastante. Você pode colocar a Carruagem. Minha Carruagem top aí. Construindo no estilo dos Reis da Tumba, Apenas os mais altos oficiais da Legião Terrível poderão levar ele para o Campo de Batalha no topo dessa Carruagem. Ataca esse cara aqui. Tenho medo aqui que o jogo vai matar do meu exército. Eu vou lutar, velho. no topo dessa Carruagem. Só ficar aqui de boa na frente Cadê a carruagem top que você ganhou aí? É igual a dos outros, né? Só que você fica mais estiloso porque você tem um foco e uma machada de duas mãos com você Inclusive pode ir lá brincar Vai lá Odeia-me! Glória! Acontece! Diga-me sua alma Vai para cima que você está curando ele mesmo? Vai para cima que você está curando ele mesmo? Ele está cansado aqui porque você me matou do outro Ele está cansado! Sacrifice eles! Pronto, agora sim! Agora some das minhas terras, facção chata de orca do cara! Só meteu e subiu! Eu pensei que eles vão sumir, mas eu quero matar o cara aqui por satisfação mesmo! Ele me incomodou bastante! Não é o tritura, mas ele morreu na última batalha! Mas esse cara aqui é seguidor dele, então tem que morrer! Vamos matar! De qualquer forma o Rei terrível também está ganhando cura aqui por esperar os cara fugirem! De qualquer forma o Rei! De qualquer forma o Rei! De qualquer forma o Rei! O Rei! Pode colocar aqui de novo! Para a gente liberar isso aqui não é preciso! Quase não usar o Rei de Nagash! Vamos armando o orca! Já vou botar a reposição para quando a gente pisar ali já encher a vida inteira! Tá, quando terminar no próximo turno isso aqui já vou chamar essas duas guardas da tumba. Cofre... Fico triste que aparece o tumb bar que é a capacidade, mas não aparece a unidade para recrutar. Uma pena. Mas a renda está aí, ó, mil. Braba. Coloca Honrol Morte. Muitos campeões mortais mudam de atitude quando seus desafios são aceitos por uma criatura sombria, cujos olhos são uma janela para a perdição. Constantemente ele vai ganhar resistência a dano e liderança. Bom... Acontece meus guerreiros. Acontece meus guerreiros. Acontece meus guerreiros. Muitos campeões não estão machucados. Seja queimar a Entscheid... Então possa tentar machucar um pouquinho eles pelo menos. Seria maravilhoso. Maravilhoso! A senhora não tem mais... Né. Agora... vocês não. Então vou ter que seguir nessa briga aí, paciência. Bem que a facção da Bretonha ali debaixo podia atacar o Arca, né? Pra dar tempo de eu me recuperar mais. Mas ficou parado, ok. E tá montando o segundo stack. Eu posso tentar fazer uma emboscada e pegar um deles isolado, né? Afinal, a gente tem um negócio lá pra aumentar a chance de emboscada... Ah não, é no outro exército. É, é no outro exército. Esquece. Longar o Baraz, só veio um cara atacar, mas tudo bem. Pode pegar aí, não vai dar pra defender não. Vem aí, Gorbad, eu te encontro aqui embaixo. Vocês aqui vão querer paz, eu vou aceitar agora, viu? Porque eu não vou ficar caçando Ward aqui não, velho. A minha briga agora é com o Gorbad, velho. Se eu for brigar com o Dubão agora, é só no futuro. Ahn, o Carroay só leva 14, né? Coloca... Perdição e escuridão. Espíritos dos falecidos assolam os inimigos do Mago, treinando sua determinação e causando terror entre os seus. Rei terrível. Finalmente... Finalmente conseguimos voltar, velho. Eu nem acredito. Caramba, já faz 47 anos, velho. Ai, que reposição gostosa. Isso que é reposição. Isso que é reposição. O que? Pronto? Só vem, amiguinha. Bem que eu estou extremamente putaço. Então, 84 anos fora de casa, velho, você é louco. A galera até achou que ele tinha abandonado a causa já. Desse jeito. Tira esse da... Posso tirar esse aqui que eu estou recrutando agora, né? Guarda da Toma de Alabarda. A gente está bem, está no limite. Eu alcançaria aí onde você está, Arkham. Mas eu duvido que eu conseguiria bater em você. Ainda mais se quiser ser machucado. Você consegue andar até onde? Acho que era até a metade que eu tinha visto, né? Vou fazer uma emboscada. Vai que... Não tem nada a perder. Se tivesse muralha ali, seria uma belezinha, né velho? Tira o negócio de Arnipul, eu vou colocar a guarnição. Pode colocar esse aqui também. Como é que é a árvore de skill dos caras aqui, inclusive? Ah, e as armas? Eu vou deixar você com a lâmina de Malak. Armador do Trapaceiro aqui. Poção da Força. Pergaminho da Proteção. Para que ordem para mortos? Eu também não sei, velho. Eu também não sei, Avers. Por que eles têm ordem pública? É a vida que segue, né? Enquanto os caras aqui... Eu- Um gringor declarou a guerra no clã vulcoso Os scavens ruivos lá Focado em fogo e obsidian A aliança militar entre chevalier de laionese e os garimpeiros Beleza, mas eu vou destruir os chevalieres agora O que você quer? E mais um agora Agora vem ataque do norte também Estamos bem pra caramba Isso é bem Ok Estrito, os gíveis não podem ser mantidos, sem uma disciplina fervorosa Após salvar os trunos empolvoados com baixo ordem pública Tá, ele já está trazendo o segundo stack dele aqui, né É, isso vai tornar as coisas um pouquinho difícil de atacar com dois stacks Mas é o que a gente tem, né Eu poderia tentar... Ah, você não chega Põe a evasão que vai liberar o sopro da morte E vem vir aqui pra Bel Aliad Porque a abertura não vai estar montando o exército aqui com certeza E eu tenho que eliminar essa facção Ah, será que eu tiro você... Ah, será que eu tiro você... Pra não arriscar... Acho que seria melhor E aqui a gente briga em gargalo também Embora eu não tenha um porta-almos ainda Eu posso pegar o outro daqui a três turnos Acho que eu vou esperar ali, velho Vou esperar ali e defender com a guarnição que eu tenho A gente bateu nas Verde Orques Selvagem, né, velho Que é mais difícil Quem sabe assim ele consiga Infelizmente ele não tem nada de invocar morto, mas ele tem a cura E ele até que é bem decente de status Acho que ele bate no Gorbath, sim É, rebelião de Reis da Tomba é ridículo, mano Você tá doido, né Hum... Não sei o que fazer aqui Dúvida, dúvida que me consome Bom, aqui faz a guarnição, é o que eu falei que ia fazer Pra quando o Arkham vir aí ele tem uma surpresinha extra Vamos lá ver o que a gente faz, né Se o Gorbath for bravo, ele vai estar aqui sozinho, aí eu ganho E o outro não alcança, eu acho Só se ele vier em marcha Acho que é só em marcha que ele alcança ali Ou pelo subterrâneo Hum... O Arkham vem em marcha, hein Exército foi visto, mas tudo bem, a gente luta Ele tá sem nada, ele perdeu o escorpião inicial dele, só tá com catapulta, vamos lá A live é até 6, tudo é certo, mas estamos aí Hum... vamos abusar desse high ground aqui Que tal Afinal temos vantagem lutando em high ground Se ele quiser pegar meu porta-almas que tá atirando nele Ele vai ter que vir aqui e dar um oi A construção de frango empanado já volta, bravo Essa carruagem é uma artilharia? Hum... não Carruagem não, carruagem é só cavaladeira A artilharia é esse porta-almas aqui Essa coisinha beleza aqui Mas ele perdoou carruagem Esse espectro maldito vai deixar eu usar minhas carruagens Mas eu quero pegar pelo menos aquela catapulta deles ali Então... Pronto, 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 pronto E aí Tá, o catapulto já pode tirar Tá, o catapulto já pode tirar Tá, o catapulto já pode tirar Tá, o catapulto já vai invocar o Xabit A batalha nem começou Vamos cortar uns arrebentos esses espectros malditos, ainda bem Tá, derretiu, já era Vamos acertar aquela catapulta lá no fundo Sai de perto se eu já beijei aqui, senão a gente tá atrapalhando Mais um parasito aqui Você tem o arca nem usar o livro dele de resistência física Esse livro aqui, ó Nem usou Tá na vantagem do caramba a batalha pra ele Faz falta o arca e uso o Xabit do chato dele, velho Faz falta o arca e uso o Xabit do chato dele E o catapulto lá atrás que em algum momento eu estou conseguindo pegar O morto não pode restar Você pode voltar a mirar lá na catapulta dele de crenhas gritantes O arca e uso o arca e uso o Xabit do chato dele O arca é estiloso pra caramba e a animação dele de resistência é bem legal Aquele vomita no cara Ele vomita no cara, dá uma empalada, faz o que acontece A gente pega aqui pra ver A gente pega aqui Acho que ele derrete antes A gente pega acima Me ajuda o arca Você aqui tão dando flecha pra caralho, velho É Arca Tu eis Para você, amigão Tem um arca 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 Beleza, só as carruagens aqui agora, nice! Tchau!